Hoje resolvemos trazer os hospitais mais famosos do mundo, que em um determinado momento da história, acabaram por um motivo ou outro abandonados. Antes de ficarem ao léu, essas instituições foram de grande importância para a saúde, de suas respectivas regiões. Alguns desses hospitais abandonados foram transformados em museus, enquanto outros se tornaram locais protegidos pelas autoridades. No entanto, as instituições mais assustadoras permanecem vazias. Confira agora quais são elas. No dia 26 de abril de 1986, a Ucrânia foi vítima do maior acidente nuclear do século. Devido à explosão da usina nuclear de Chernobyl, inúmeras pessoas morreram. Muitas chegaram a ser hospitalizadas, mas mesmo assim, os tratamentos impostos às vítimas não surtiram efeito. Afinal, a radiação tomou conta tanto do hospital quanto de todas as outras estruturas próximas à usina. O hospital de Pripyat, localizado no meio da zona de exclusão de Chernobyl, até hoje permanece abandonado. O complexo hospitalar Belitz-Reustaten é composto por cerca de 60 prédios. Antes da estrutura ter sido invadida pelos nazistas, a instituição entre 1898 e 1930 foi um excelente exemplo do juramento hipocrático em ação. O cenário mudou durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Em ambos os momentos, o hospital acabou sendo inteiramente ocupado por soldados alemães, que foram feridos pelo uso de armas de guerra sem precedentes, como por exemplo o gás mostarda. Hoje algumas áreas do amplo complexo hospitalar estão em uso, e a maioria é destinada à pesquisa ou reabilitação de pessoas com parques. O hospital também serviu de cenário para o pianista de Roman Polarski. Em contrapartida, inúmeros setores da instituição seguem vazios. De todos os hospitais que fazem parte de nossa lista, este sem dúvida é um dos mais assustadores. O Asilo Transaleghene foi inaugurado em 1864, com o intuito de tratar doenças mentais. Localizado no estado Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, a instituição foi construída em uma área de 666 acres. Devido a um acerbado número de pacientes e a grande quantidade de profissionais semi-qualificados, o hospital que deveria ser o lugar de paz transformou-se em um ambiente de horror. Cerca de 4 mil lobotomias experimentais foram realizadas ali. O local fechou suas portas em 1994 e desde então está abandonado. O hospital Smallpox foi construído no início da década de 1830, para abrigar pessoas que sofriam de doenças mentais. No entanto, a instituição, que está localizada na Roosevelt Island, em Manhattan, acabou recebendo pessoas que possuíam comportamentos considerados inadequados para a sociedade. Entre 1856 e 1875, o hospital chegou a tratar cerca de 7 mil pessoas por ano. Hoje, a estrutura segue sendo dominada por um imenso vazio. Isolada em meio às águas de Veneza, na Itália, a ilha Poveglia funcionou como centro de saúde para tratar as vítimas da peste bobônica durante o século XVI, apelidada de Ilha dos Fantasmas, um dos lugares mais assombrados de toda a Europa. Ao longo de seu funcionamento, mais de 160 mil vítimas da peste foram tratadas na ilha. O local segue completamente abandonado. Comente qual você achou mais assustador e compartilhe o vídeo para ajudar o nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.